Quer ficar molhada, tá vindo esse nosso playlist Taca, 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 taca Nóis gasta, nóis gasta, dinheiros pré-recordei as puta assusta Quanto mais nóis lucra, mais buceta nóis machuca Quanto mais nóis lucra, quanto mais nóis lucra Quanto mais nóis lucra, quanto mais nóis lucra Quanto mais nóis lucra, quanto mais nóis lucra Quanto mais buceta nóis machuca Tu quer andar, tu quer andar, tu quer andar de carro bicho E aí novinha pode escolher o modelo Tu quer o Corolla Prada, tu quer o Civic P Tu quer foder no Voyage ou quer foder no Renegue Tu quer o Corolla Prada, tu quer o Civic P Tu quer foder no Voyage ou quer foder no Renegue Ele mete palé, pitbull de raça, ele foge essas puta dentro do carro bicho Ele mete palé, pitbull de raça, ele foge essas puta dentro do carro bicho Nóis gasta, nóis gasta, nóis gasta, dinheiros pré-recordei as puta assusta Quanto mais nóis lucra, mas buceta nóis machuca Mas não, mas não louca, tu monto, mas não louca Mas buceta não machuça, mas buceta não machuça Mas não, mas não louca, tu monto, mas não louca Mas buceta não machuça Tu quer andar, tu quer andar, tu quer andar de carro bicho E aí novinha pode escolher o modelo Tu quer o Corolla Prata, tu quer o Civic P Tu quer fuder no Voyage ou quer fuder no Renegui Tu quer o Corolla Prata, tu quer o Civic P Tu quer fuder no Voyage ou quer fuder no Renegui Ele mete para é pitbull de raça, ele foge essas putas dentro do carro Ele mete para é pitbull de raça, ele foge essas putas dentro do carro Neste do momento, eu te revendo e sinto com cor Já não sabe chefe Tchau, 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 tchau E aí